A The Series, o Boys Love de Universidade, protagonizado por Pond Puin, Winnie, Satang, Aubon e Mark. Temos aqui quatro casais, cada um com a sua dinâmica. Pan e Pi, que vai ser interpretados pelos sensacionais Pond Puin do ótimo Devil Let Me Go, serão Enemies to Lovers. Ki e Toe, que vai ser interpretados pelos promissores Winnie e Satang, que deram um show e mais com o President. Serão amigos que têm crush entre si, porém que acabam se tornando pupilo e tutor. Também temos são muitos amigos que acabam descobrindo que tem um sentimento mais forte entre eles e também o Chip Aubon. E aqui a dinâmica é um amigo dando em cima do irmão do seu amigo. Todos eles estudam na mesma faculdade e de agregado em agregado eles acabam formando aqui uma grande amizade. Eu ri em vários momentos, fiquei completamente bobinho em outros. Porque essa aqui é uma série que ela dividiu muitas as opiniões, né? Incomoda nessa série, principalmente a direção do Pnil. Ela me incomoda muito nessa série, gente. Não gosto da direção do Pnil em U.A. Eu acho que o Pnil, ele exagerou em várias coisas aqui. E eu acho que ele errou muito nessa série, gente. Muito, muito mesmo. Eu acho que a sorte de U.A., gente, é por conta do elenco, sabe? Eu acho que essa série, ela só para em pé, né? Por causa do elenco. Simpatiza, a gente se importa com os personagens e os atores. Porque os atores, mesmo com o texto limitadíssimo que eles estão trabalhando aqui, conseguiu passar muito bem. E é para o personagem em si, né? O roteiro dessa série é muito fraco. Ele é muito fraco. Péssimas decisões de direção. Ele não estava conseguindo conduzir a câmera dele direito. Ele estava usando alguns efeitos em excesso demais. Nesse mesmo episódio mesmo. Ele usou o mesmo efeito umas três, quatro vezes. E o Pnil já está bom. Ninguém aguenta mais, entendeu? Se é para eu ficar escutando a música lá, eu vou entrar no YouTube e pôr a música para tocar para mim. Não que a música seja ruim, gente. Porque eu acho que a trilha sonora de U.A., ela é muito boa. Mas, meu Deus, Pnil. Algumas cenas que eu já estava, não aguento mais. Não aguento mais. Então, assim, por mais que eu goste dos meninos, por mais que eu goste dos casais. Em alguns momentos eu já estava assim, não, não aguento mais. Tá bom, tá bom. E, gente, que decisão de girino foi colocar 16 episódios nessa série, gente? 45 minutos é mais do que o suficiente para eles darem o foco para o Pn e para o Pn, que é o foco da história, né, gente? Eles são o nosso casal principal. Trazer um pouco do Kiwi do Tan e ainda as cenas de amizade, gente. Não precisa de uma hora. Eles encheram linguiça aqui. Ou se fosse entregar episódios de uma hora, gente, então 16 episódios se demonstrou a ser uma decisão não muito assertiva. E U.A. poderia ser claramente condensado em 12 episódios. Essa série, ela tem muito problema de ritmo, ela tem problema de direção, ela tem problema de montagem. E eu não consigo entender isso, gente. Pelo jeito, o plano foi muito mal traçado. Mas, enfim, algumas cenas eu achei fofa. Consegui me divertir com algumas cenas, sim. Em relação às cenas MC, gente, foram bacanas. Embora o Pn, eu não consigo te defender, gente. Ele retrocedeu de Never Let Me Go, né? Mesmo que teve um momento ou outro ali, eu senti que o Pn tava fazendo dessa forma, gente. Porque ele queria passar pra gente aí uma experiência do Pn nessas coisas. Em alguns momentos, isso cai por terra e fica muito estranho. O MC deles, então, se torna uma coisa muito coreografada, sem emoção, até robótica. Onde tentou e tentou foi muito, gente. Mas o Pn manteve a mesma abertura de boca que foi muito pequena do começo até o fim. A coisa ficou tão bizarra em um momento, gente, que o Pn tava quase engolindo o nariz do rapaz. Porque o homem não abria a boca pros lábios dele se conectarem. Sem falar que teve falta de sincronia, né? Quanto a Ash Namor Pelado do Kyu e do Tan é a primeira cena em MC do Winnie e do Satang, gente. E pensando que eles estão com um diretor que parece que tá fadigado. Que parece que queria tá fazendo qualquer outra coisa do que tá aqui. Que tá fazendo seus trabalhos pelo Coco Brasil. Eles mandaram bem. É um muito preocupante e esquisito, um diretor experiente, como o Pn manteve, tá cometendo esses erros de direção. Deve ser um cansaço, gente. Ele deve tá exausto, né? Só pode. Um pouco maçante. Mesmo para um Boys Love Comfort, né, gente? Para um Boys Love de conforto, como muita gente fala. Como ele vem sendo pra muita gente. O Pn manteve, gente. E o A, ela é uma série mediana. Eu acho que ela crava na média. Justamente por conta dos atores, sabe? Documentos bons, sabe? A série tem momentos fracos. Tem momentos de puro tédio. Tem momentos que você só quer arrancar o seu olho. Ou pular a cena, né? Porque é muito chato. Você vai dizer, ah, é boring. Sim. Mas tem momentos bons. E o elenco, gente, segura muito. Os casais têm uma química muito boa. Os atores, como eu falei, eles conseguiram fazer milagre aqui com esse roteiro, né? Tirar leite de pedra. Tá mais do que claro, gente, que o Pininho não pretende escalonar os dramas e o A, que os dramas vão ser pequenos mesmo. Que a série é muito mais focada na relação do Pum e do Pim, do Kiu e do Tai, na amizade deles ali, do que ficar trazendo drama, né, gente? Inclusive, a gente quase não teve drama e o A. O Pininho tá tudo bem a gente ter séries assim, mas vai muito de gosto, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta.